O Sporting joga na segunda-feira, os Leões recebem um Braga super motivado, depois da goleada europeia sobre o Slovan Liberace. Depois dos empates frente ao Porto e ao Beira-Mar, o Sporting quer regressar às vitórias para o Campeonato Nacional. O adversário chama-se Braga, que chega moralizado ao avalado. Mas os Leões querem conquistar os três pontos em disputa. O médio Faranud alerta para os perigos dos bracarenses, mas o sueco não receia o Sporting de Braga. Há já alguns meses em Lisboa, Faranud faz um balanço positivo da experiência portuguesa. Muito difícil, porque eu fui injurado no começo, e me mudando para um novo país, mudando o país, mudando o clube, um novo lugar, um novo ambiente, uma nova cultura, um novo jogador. Não foi tão fácil. Mas agora, eu me sinto bem no clube. Frente ao Braga, Paredes é carta fora do baralho de Paulo Bento devido à lesão, e por isso, Faranud poderá ser opção para substituir o Internacional do Paraguai. Obrigado. 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 Obrigado.